O marco regulatório das organizações da sociedade civil aprovado em julho foi tema de debate nesta quinta-feira. O marco estabelece regras para a seleção das entidades e para etapas de execução, monitoramento e avaliação das parcerias. As normas foram discutidas durante o Fórum do Planalto, um espaço que reúne servidores da Presidência da República para tratar da agenda de governo, de políticas públicas e de práticas inovadoras em gestão pública. O novo marco regulatório significa um novo começo na relação do governo federal e dos governos estaduais e municipais na relação com as ONGs. Isso é bem importante porque todas as parcerias que são feitas e que são utilizados recursos públicos vão seguir novas regras, muito mais de um lado rigorosas do ponto de vista da aplicação dos recursos e que também de outro lado valorizam a atuação da sociedade.